Bom dia, gente. Olha como a gente tá linda. Gente, a gente veio lá esse cachorro. Quem quiser. Olha só quem tá aqui. Bom dia. Bom dia. Apareceu um cara de cueca na piscina, senão vocês terem acordado alguma hora atrás. Fala oi pro vlog. Bom dia, amor. Pode gravar aqui, gente? Ah, eu ia bom. Tudo bem? Tudo bom? A gente tá vindo colocar as tags no carro. A gente tá indo doar do cachorro. Alguém quer? Não. Doar? Você quer? Não. É o meu filho. Ai, gente, a gente tá indo colocar as tags no carro pra essa poder entrar direto. Ah, tá no menos três os carros. Pro menos não poder entrar direto. Você tem pelo menos dois? Pra lá na rua. Você foi ruim, hein? Você nem pra liberar ela ontem pra entrar, hein? Viu? Eles ficaram com preguiça também, não quiseram entrar. Tem que reclamar da distância, porque tinha até que ficar. Foi? Que maravilhoso! Que agilidade! Que loucura! Agora a gente vai colocar no da Mariana pra ver se vai funcionar, né? Agora bota a sua cara aí. Agora, gente, agora ela vai chegar aqui como quem não quer nada. Vai chegar de surpresa. Oi, Getúlio! O que que tá acontecendo, gente? Eu tô tão muito tremendo aqui. Olha! Quatro meses, ele sentou e eu dei a outra. Arrasou! O tio Caio tá cuidando do Getúlio. Mari tá aqui arrumando as coisas. Às vezes, o Enzo tá lavando os salheres pra gente usar. E eu estou fazendo a comida. Ela fez um ovinho pra gente. Arroz, absteca também pra Mari. Daí eu vou fazer uma salada. E banana com queijo pro Caio, porque ele não comeu. E eu vou fazer uma salada. Meu filho, calma, deixa eu te tirar. Eita! Eita! Você vai me tirar, Caio? Não. Tem que dar a bato? É. Calma. Nunca precisei. Segura o rostinho dele. Tem que ir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou jogar a pia, né, Ana? Não, mas tem que esmagar, tem que esmagar. Não, não pode esmagar, não. Por quê? Porque se for feio, você vai espalhar os novos. Tem que tirar a privada. Dá. Olha, é um carro pataço, tá? Passada. Nossa, meu amor. Tá aqui. Ah, um carro patão. Deixa eu ver. Meu Deus, e é mesmo. Tô me coçando toda já. Joga na privada. Que agonia. O que que faz? Dá remédio? Tem que comprar front line. Tá, a gente vai fazer isso hoje. Né, filho? Por que eu tô me coçando, mãe? Ele não se coça tanto, não deve ter muitos. Oi? Ele não se coça tanto, não deve ter muitos. Não, 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 não. Porque ele veio do mato, né, gente? Gente, vamos almoçar? Esse aqui é banana com queijo. Bestaquinha, ovo e arroz. Vamos almoçar. Gente, eu e a gente vim treinar. Gostou do meu treino, irmão? Adorei. Aqui, ó. Vamos almoçar, vem. Levantou rápido porque tá assustada? Ficou tocando Beyoncé. Oi, tia. Será que ele lembra daqui quando ele veio? Porque ele tomou vacina aqui. Ó, tá vendo? A vacina dele veio aqui, ó. É, porque tá raspadinho. Será que esse também vai no bracinho? Pode ser que sim, né? Vamos? Chegamos, pessoal. Que isso, irmão? É bom, então. Ele que nem sentiu. Já enfiou? Já. É, não sentiu, né, amiga? E você tava nervosa, não querendo que eu segure ele. Não, mas isso não é vacina. Você tá com medo da vacina? Ah, tá. Achei que era vacina já. Não, só eu tenho. Se é vacina, eu não vou segurar, não. Se eu tô doida. Você tem dó? As meninas seguram pra vacina. Você grava. Agora eu já lixar. Chiririri. Tá vendo? Qual foi esse que a gente comprou? Deixa eu ver. É que vem ali. Me mostra qual você tem. Meu filho. A gente comprou... A mãe tá comprando tudo. Ele come tudo. Pode pegar e dar de petisco. Porque ele é massa. Ele vai acabar com aquele pacote antes de eu comprar outra. Porque foi caro. Foi R$23,00. Ele vai comprar outra, ele não vai querer. Papai. Então eu posso dar... É a vontade. A vontade. Ação a vontade. Tá. Ah, então ele tá indo direitinho, viu? Porque ele não tá meio esfomeado. Ele tá comendo um montão. Lógico, ele não sabe a praspar a atenção. Tava no mato. Né, filho? Tava no mato. Mas amor, você sabe, 21 a 30 dias. Aham. O mercado já é 22, mas pode vir um pouquinho antes. Me dá um toque, qualquer coisa. Uhum. Tá? Ó. 22 do 10. De 22. 22 do 11. Porque você viu, é de 21 dias, ó. Mas pode vir, tá? Tá. 2022. Ó. O texto eu gosto de pôr aqui pra gente sempre avaliando. Tá bom. E ele já tá praticamente com quatro meses aí terminando. Ele cresce até o quê? Eu até viro uma adolescente, até levantar a patinha. Eu tenho seis, sete meses só. Ah, eu até levantar a patinha pra fazer xixi no móvel. Porque ele virou educar pra ele não fazer isso em casa. Vamos tentar castrar rapidinho. É. Assim que descer eu venho aqui. Tá bom. Pra castrar. Vamos para casa. Cadê o seu carro? Eu vou comprar. Não, a gente ainda vai dar um rolê ainda. A gente vai comprar o remédio do carrapato. Abastecer o carro antes de tudo. Pra gente não ficar parado no meio da rua. Vou comprar o remédio do meu bonito, gente. Tá triste, amigo, que você foi com o meu esposo? Você se sentiu ofendido? Eu acho que eu senti. Eu senti ofendido. Tá falando sério? Não. Quero, amiga. Claro. É, tu, você. O melhor foi ela. Essa foi pra vocês. Ela se esbocada casada com alguém. Ah, então tá perfeito. Muito obrigada. Gente, passou aqui na farmácia pra eu comprar uma ditroninha aguda pra dar pro meu filho. Pra ele não ter reação da vacina. Gente, a gente tá rolezeiro. A gente veio num... Trava o carro. Tá com a Mariana dentro? É. Mas a gente... A gente já sabe lá. Ah, tá. A gente passou pra você na farmácia pra comprar o tipo de projetura. E agora a gente veio na Coisas de Minas, que é um lugar muito gostoso. Eu acho que eu não mostrei em vlog. Eu já falei no Instagram desse lugar. Ai, gente, a mineira é muito bom as coisas que tem aqui. A gente vai pegar um cafezinho pra levar pra casa. Estamos aguardando nossos pedidos, que a gente vai tudo pra viagem. E esse é o mesmo lugar aqui. Se chama Coisas de Minas. Tem um vasto cardápio com coisas de Minas Gerais, né? Tipo pão de queijo, sabe? Ai, é muito bom. Tem várias unidades. No Brasil inteiro. Ela falou que tem até Salvador, né? Mas... Em São Paulo tem várias também lá. Em São Paulo tem na Monca. Que ela falou que é a principal. É. É Vila Madalena. Guilhermina. Vila Guilhermina. Enfim, muitos lugares. Inclusive o Enzo já foi em uma. E não sabia que era. Aí eu vi aqui, é tipo meio parecido, as lojas. Daí eu falei, ah, tipo, eu já vim aqui. Mas não é aqui. É outro lugar. É, uma outra dessa aqui, que é franqueada. E aí eu gosto muito do bolo de fupa queimoso deles. É muito gostoso. Esse cappuccino gourmet, gente, com doce de leite. Ele é sensacional. Esse aqui, ó. Perfeito. Também gosto muito do bolo de... Não, tipo, bafo, eu falei, né? Pão de queijo recheado. Tem tudo. É muito, muito bom. E é uma graça. Muito fofinho. E eles vendem produtos aqui. Então tem café, tem doce de leite aqui. E tá anoitecendo. Quando tu não gosta de mostrar preço, mostra pra audiência. Eu vou mostrar pra minha audiência. Mostra pra audiência que a gente gastou. Que a gente gastou. Quanto? Eu pedi pra ela tirar pra gente poder dividir depois, né? Porque só Deus sabe o preço das coisas. Gente, ó. Quem quer saber o preço daqui, ó. Esses são os preços. Pão de queijo, R$6,50. É, que mais? R$150? R$6,50? R$6,50. R$6,50. Cadê ela? Tá aqui na sala. Ela tá acordada. Oi! Gente, toma maçã. Eu estava mexendo. Com muita fome. Eu já tava passando um monte de fome. Que quente. Aí você pega o doce de leite. Aí você passa um pão de queijo. Tá julgando por ser. É muito gostoso, tá? Então deixa eu experimentar. Experimenta. Cadê essa colher? Enferma aqui no negócio. Tu nunca comeu pão de queijo com doce de leite? Nunca. Eu acho super estranho. Vamos ver. É bem gostoso. Não gostou? Ele gostou. É bonzinho. Mas é porque não foi. É bem bom. Não gostou. É bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri